Essa aqui é a conta, um dos mais ricos do jailbreak, mas mesmo assim, não é o suficiente pra mim ser o mais rico do jailbreak. Vocês viram isso atrás, o Azimu postou isso aqui, na verdade é badimu, porque é badcc, que é o badcc junto com o Azimu, então seria badimu, que seria de Azimu, olha que gênio. Recentemente lia essa viciada aqui, é a mais viciada. Ah, essa conta não existe, tem que buscar o... Ah, deletou. Será que ela sofreu tanto hate? Atingiu um bilhão de dinheiro em jailbreak. Estendemos a mão para dar parabéns e perguntamos se ela queria o seu próprio veículo exclusivo. Ela respondeu, e nós entregamos, essa é a nave especial única de lia. Obrigado lia! Não é justo, exploits, recompensados, gizmusts. Azimu respondeu, sem exploração aqui, além disso ela fez tudo isso no celular. É por isso que eu digo, os maiores pro players estão no celular, é por isso que o fogarel grátis tá cheio de gente pro player. Porque o fogarel grátis é a plataforma do fogarel, é a plataforma dos pro players. Só que no Roblox você pode ver muito bem que no top real, uma das pessoas mais pró é do celular e também do diabre, que top real e... Mano, os caras são muito sinistros. Concordo. Estive investigando a comunidade de exploit de Roblox recentemente e você não pode acreditar no que encontrei. Badimo, você acha que consertou todos os exploits e está registrando? Bem, não é meu. Existem exploits recentes que podem roubar o jogo inteiro. Pra quem não entendeu, exploiters seria no caso hackers. O Azimu, ele premiou, ele premiou, ele deu uma nave especial, uma nave indialienígena do ET Bilu, do Godenot, de graça pra um hacker. Eu não sei, são espe... Eu não tô dizendo nada, eu não tô falando nada, não sou eu que tô falando. É os caras ali do Twitter, eles falaram que ela tava usando o hack e o Azimu foi e deu uma nave pra ela. Eu tô fora, me dá arma ali, me dá. Eu não quero acusar ninguém que o pessoal tá usando exploit e tá usando bugs de armas pra acabar com o jogo, de nada disso. Mas, o que acontece? Esse daqui é um dos caras mais ricos e ele não usa exploit, tá vendo? Esse cara aqui, ele mesmo, ele mesmo. Não, eu tô brincando. Eu achei um cara mais viciado que tudo nesse jogo. O nome dele é Best Plays. Ele é o Best Plays. É isso aí, o nome dele. O nome dele é esse, o nome dele. É Best, que significa o melhor play de play do que o cara é um jogador, entendeu? Ah não, velho. Esse cara aqui, ele tá me desafiando a ser o melhor jogador. Ela é gringa e ela pegou um bilhão de dinheiro. Não é simplesmente você pegar lá um milhão. Ela pegou um milhão mil vezes. É isso, né? A matemática é essa? Um milhão sem vezes? Acho que é isso, né, doido? É isso, né? Mil vezes que dá um bilhão, né? Exatamente, ela pegou um milhão mil vezes que acabou dando um bilhão. Ela tem literalmente um bilhão de dinheiro na conta dela. Eu não tô acreditando. E a Zimo, você acha que isso não é hacker? Você tá mais iludido que o Bruno. Cadêra, velho. Galera, aqui a iludida Sad Boy aí, é tudo brincadeira, é tudo pro entretenimento. Eu não tô zoando o Sad Boy, beleza? Não tô zoando o Sad Boy aqui. Não tô zoando se você gosta de ouvir música do Bart, música da Sad Station, não tenho nada a ver com isso. Mas esse cara aqui, ele fez a façanha. Ele é brasileiro, eu tô aqui na conta dele. Eu depositei 1.250 Robux na conta dele. Você acha que isso é pouco? Você tem 1.250 Robux na sua conta? Você não tem. Esse cara aqui, ele é um dos caras mais loucos desse jogo. Cadê o Jabrake? O Jabrake tá falido mesmo, né? Não tá nem aqui mais. Cadê? Já passou o Jabrake? Eu tô cego mesmo. Cadê? Cadê o Jabrake? Aqui, ó. Aqui, ó. Do carro vai podre. Ney Veículo, Deja Veículo, Gameplay, Balances, Ney Ray Veículo. Agora eu vou entrar em servidor público porque eu sou hardcore, tá ligado? Eu sou hardcore, eu gosto de meter na treta. Vocês estão preparados, então, pra gente embarcar nessa aventura? Porque a gente vai entrar aqui no servidor público. Porque vocês sabem que servidor público é só carro voando, é só destruição, terremoto, prédio caindo, um monte de coisa acontecendo. Agora em servidor privado, não. Servidor privado é o paraíso, é assim, ó. Então vocês estão preparados, né? Eu vou entrar em servidor público aqui agora. Presta atenção, hein, ó. Ó o cano, ó o cano. Que desgrava. Sentiu a pressão, né? Ah, não, porque o microfone tá aqui, né? Então tem que fazer aqui no microfone, ó. Sente a pressão. Gostou, né? Tipo peidinho de gato. Vambora. Não vi gato peidar, não. Nem quero ver. Você já viu gato peidar que você tá perguntando aí? Não, você que tá falando de peido de gato aí. Esse daqui que é o mais rico do servidor, 1.9 milhões. Agora eu só vou escapar e ele vai somar. 3,9? Eu quero ver quanto que se eu somar vai dar. Vamos escapar aqui pelo esgoto, a casa do Bruno, tá ligado? Aí, Bruno. Vamos escapar pela sua casa aqui. Vem cá, bem correto. Ainda onde, safado? Vem cá, bigache2446. Olha lá, tem outro bigache 008. E esse daqui é o J-Way Unicorn. São dois Bacon Ray. Ah, lindas. Ah, lindas. As lindas estão correndo. Vai quitar esse daqui do carro e o Bacon Ray vai entrar. Os dois são passados. Vamos atrás do Bacon. A caçada do Bacon. Vambora, cadê? Cadê os Bacon? Os Bacon vai fazer uma baguncia naquele... Swatch, Los Angeles, Estados Unidos. O que você tá fazendo aqui, moço? Entra no carro. Bora, Bacon. Bora fazer um rolê. Vambora. Deixa esse amigo podre seu aí pra trás. Você sabe o que é Drift King, Bruno? Você sabe o que significa DK? Drift... Oh! Doido, come. Ah, vai se lascar essa internet dele. Lá, pior que caiu mesmo. Identificando. Não há internet. Não há internet. Nem ferrando. Não, você tá de zoeira pra mim. O cara tem 100 milhões de jailbreak. Ele deu o dislike no jailbreak. O jogo que ele se focou a pegar 100 milhões. Ele mete o dislike. Não, cara. Você não vai deixar o dislike. Você vai deixar o like. E lá vamos nós. E aí, cara? Bora lá. Me dá uma carona aí nesse... What's there? A la base criminal. What? Oh! Não entendi inglês. What, 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 what? Hermano. Que me habla de espanhol, manito? Si, 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 yeah. Boa, cara. Vamos lá. Faz o clichê de ebreco. Vai lá. Vai, troca de arma lá. Isso. Troca de roupa. Você vai trocar de roupa. Quem vê que vai trocar de roupa. Trocou de roupa. Onde tu queres ir, mano? A-L. Mo... A-L Museu. Mano. Sério que eles falam a-L Museu? Si, si, hermano. Que levo lá. Tchau, muchacho. É muito lindo. Macarona. Espaguete de carne. Sorry, sorry. Sorry, manito. Sorry. Olha como é que ele saiu andando. O cara tá dando igual o pinguim. Ô, pinguim. Pinguim, pinguim. Mas não cortando o assunto do vídeo. Se você for ver muito bem aqui, ele é o mais viciado de todos. Pera aí, o quê? Eu não tô brincando. Não bastasse eu entrar numa conta que tem 100 milhões. O cara tem exatamente 100 milhões. Isso não é pouco. Você acha que isso é pouco? Eu toda minha vida jogando de airbrake. Toda a minha universidade. Eu me formei em Oxford. Pra eu começar a jogar de airbrake. E chega um cara. Um amigo dele que tem mais 100 milhões. Como se fosse bosta. Pega isso aqui. Pega isso aqui. Deixa eu... Eu não tô brincando. Eu pensei que eu ia ser o mais rico do servidor. Mas aí vem um cara. E me passa com 116 milhões. Eu já tô comprando dinheiro. Calma aí. Eu vou comprar. Ah lá. Pronto. Só com 100 milhões sem roubar. Agora eu vou ser o policial caçador. Eu vou ser o Arnold Schwarzenegger. Que isso? Spawnei na grama. Você tá me zoando que eu tenho como entrar aqui dentro. Agora sim eu vou virar o verdadeiro camper. Olha lá. É ele. É ele. Aqui. Prendi. Pô Sebastião. Aprende a roubar. Na próxima você pega direito. Não me atrapalha. Eu quero aprender o cara mais rico ali do server. Eu estou em latinha da The Donuts. Latinha da The Donuts. É me. Esses caras de tron é um pouquinho difícil de pegar. Mas nada que impeça a gente. Só deixa ele dar um vacilo. Quando ele sai daquilo ali a gente pega. Eu já tô. Eu já tô. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem cá, vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vai para el prisão, Matias. Olá, hermano, Antônio Pindo. Olá. É impressão minha, mas o pessoal do 就是 Minha, mas o pessoal do Diabreque tem evoluído tanto que esse cara tem 21 milhões assim na Dora. Eu acabei de entrar no servidor e o cara tá fazendo drift ali. Volta aqui, seu corno Volta aqui, tá indo aonde, doido Volta aqui, recornito O jogador de fuga real grátis O cara foi aonde? O jogador de fuga real me enganou Ei, ei, ei O cara que tomeu, safado O jogador de fuga real Lá, 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 lá Eu não queria atrapalhar o Projetico Ih, perdeu o JTPK, né Perdeu o JTPK, né Ou seja, Galak Oxi, olá, velho Tá achando que pode, né, cara Tá achando que pode O cara doido Tá igual o Dom Toretto O Azim me adiciona esses carros, velho E o cara vai lá e fica fazendo drift Tu estás fazendo drift com o carro Carro de sanfona Carro de carcaça velha Pegado do lexone Agora você morre Eu te avisei Vai ficar fazendo drift? Faz drift aí com essa sanfona Exton Machelo Terminamos o vídeo por aqui Com mais um Machelo É isso, muito obrigado Se você não deixou o like Já vai deixando aí agora, beleza? Mas esse vídeo aqui Só foi pra gente brincar Nesse primário canal Eu só vou fazer vídeo zoando Sei lá, Dani Isso não quero eu fazer mais nada Não quero trabalhar Na verdade eu não quero trabalhar Na minha vida Mas eu sou obrigado a trabalhar Você acha que o YouTube não é um trabalho Você tá coberto de razão É verdade mesmo Isso aqui é... É... Isso aqui só desempregado Trabalha disso Mas muito obrigado Se você acompanhou até aqui Se você não acompanhou Eu quero que você se exploda Mesmo que você não esteja escutando isso Quem não assistiu Porque quem não assistiu até o final Não consegue ver o que eu tô falando, né? Mas se você não assistiu o final Exploda É isso Tchau Fiquem todos com Deus Jesus amoucei Tchau 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 Tchau